Ei, som, a, teste, vai balançando, legal, eu tô passando o som do palidão, eu tô balançando, legal, vai, vai, é o teuzinho, o bonde do gato preto Então vai cavalona, cavalona, pode brotar uma vez, se não gama, evita, já era como a nossa paixona, cavalona, cavalona Então vai cavalona, cavalona, pode brotar uma vez, se não gama, evita, já era como a nossa paixona, cavalona, cavalona E se você tiver estressada, pode brotar aqui hoje, que depois de uma foda louca, nós vai pro baile do doze E se você tiver estressada, pode brotar aqui hoje, que depois de uma foda louca, nós vai pro baile do doze Então vai cavalona, cavalona, pode brotar uma vez, se não gama, evita, já era como a nossa paixona, cavalona, cavalona Então vai cavalona, cavalona, pode brotar uma vez, se não gama, evita, já era como a nossa paixona, cavalona, cavalona Já, mano, tá aquele jeitão, papai Passando em pouco, pô, pô, pô Pega, 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 tá cheio de custo aqui De guri, pô Pera aí, fugindo com a vaca, deixa o pé daí Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez, se não ganha mais Vita de areca, mas não se apaixona Cavalona, cavalona Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez, se não ganha mais Vita de areca, mas não se apaixona Cavalona, cavalona Se você tiver estressada, pode brotar aqui hoje Que depois de uma foda louca, nós vai pro baile do dos Se você tiver estressada, pode brotar aqui hoje Que depois de uma foda louca, nós vai pro baile do dos Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez, se não ganha mais Vita de areca, mas não se apaixona Cavalona, cavalona Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez, se não ganha mais Vita de areca, mas não se apaixona Cavalona, cavalona Esse CD aqui é o nome do Potência, não? Ivan, o rei dos acessórios É o melhor que tá dentro, filho Chama Isso é bondido, gato preto Alô, fugido, cavaco Black CDs, flores CDs R7 CDs, o povo dos paredões Ou chama o Seger Chama Isso é bondido, gato preto Ou Vem assim, ó Vem morenice, é desfazer moreno aqui Vem morenice, é desfazer moreno Que dizem menor, dizem capaz com você se iludir Vem morenice, é desfazer moreno aqui Vem morenice, é desfazer moreno Que dizem menor, dizem capaz com você se iludir Vem no tomatoma, vai no tomatoma Virainha safadinha, toma, toma Vai no tomatoma, vem no tomatoma Virainha safadinha, toma, toma Vai no tomatoma, vem no tomatoma Virainha safadinha, toma, toma Vai no tomatoma, vem no tomatoma Virainha safadinha, toma, toma Vem morenice, é desfazer moreno aqui Vem morenice, é desfazer moreno aqui Que dizem menor, dizem capaz com você se iludir Vem morenice, é desfazer moreno aqui Vem morenice, é desfazer moreno aqui Dizem menor, dizem capaz com você se iludir Dizem menor, dizem capaz com você se iludir Vem no tomatoma, vai no tomatoma Virainha safadinha, toma, toma Virainha safadinha, toma, toma Virainha safadinha, toma, toma Vai no tomatoma, virainha safadinha, toma, toma É daquele bordeiro, papi, chama Não batei, não batei, não batei não Ui Bom Vamos fugir do cavalo Flex CDs, logo CDs, RD7 CDs, tamo junto E aquele CD tá ali com o bade rebatendo Nas beisola, velho Já sabe quem é, né, papai? Isso aí é bordeiro, gato frio Ao vivo, chama Boa sani, bobo Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Chama Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol E pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM e com a Land em casa Mas ela só quer pião de gol E os vagabundo tá me perguntando Por que a minha vida é assim? Nossos placas cheio de novinha Os boy de Ferrarinho andando sozinho Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Chama Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Chama Isso é bonito Gato preto Ao vivo Com Ui Reinaldo Gravações E pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM e com a Land em casa Mas ela só quer pião de gol E os vagabundo tá me perguntando Por que a minha vida é assim? Nossos placas cheio de novinha Os boy de Ferrarinho andando sozinho Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Chama Porque ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol O som que toca o seu pai não tem nome Isso é bondido, gato preto Isso é bondido, gato preto Balançando e pô, pô, pô Eita, molesta Chama E malvada na cama Ela sempre quer mesmo Bala no copo O TV Tem maneiro Sussurra Meu nome Isso mexe com preto Ai E cintura E mola Na onda do baile Ela vem rebolando E acaba comigo Ela senta pra caralho Vou ficar do jeito bandido Vou sentar por cima da maca Cavalgada te olhando De costa Cara De safada Puxa meu cabelo Assim fico molhada Deixa a mão no teu Bugosussurro Não para Vou sentar por cima da maca Cavalgada te olhando De costa Cara De safada Puxa meu cabelo Assim fico molhada Deixa a mão no teu Bugosussurro Não para Felipe Não para Me arranha gostoso Não para Me soca de novo Não para Não para Não para Deixa meu cabelo Assim fico molhada Deixa a mão no teu Bugosussurro Não para Bugosussurro Não para Bugosussurro Não para Chama DJ Calisto Felipe Beats Mundino Bato Preto Daquele feitão papai Traz nós Pô de jovem Só no teu Põe Eu tô com certeza Logo ele aqui Pô Céu Cara Vou dar E uma alvada na cama Ela sempre quer mesmo Bala no copo TV Tem maneiro Sussurra Meu nome Isso mexe com o preto Oh E cintura de mola Ela mexe comigo Ela senta pra cá Vou sentar por cima Da maca Volgada Te olhando De costa Cara De safada Puxa meu cabelo Assim fico molhada Deixa a mão no teu Bugosussurro Não para Vou sentar por cima Da maca Volgada Te olhando De costa Cara E safada Puxa meu cabelo Assim fico molhada Deixa a mão no teu Bugosussurro Não para Felipe 27 70 70 77 Se eu falar com o Bruno Pancada Aquele Jeitão Papai Alô Bruno Odonto Paredão J.R Comissário De veículo Tamo junto E cê bondido Gato Preto Alô Jafim C10 E aqui em C10 O cabelinho na régua Oh Chama E cê bondido Gato 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 Preto Oh Vasane Oh Oh Eita Moresta Bota no som pra não ver Ui Vem assim ó Eu sou de caça Sou de boa Posso chorar de caldo Vou observando tudo Com o meu copo na mão O gráfico tá batendo Tem rabinho tá balançando Tem maloca de quebrado Então pega a visão Por mais que ela demole Então respeita a mina O réplas catamento Que o não é não Resenha na favela É sempre suave Tem vida Ela tá de muita diversão E o gráfico tá batendo E a rabinho tá balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão 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 É mais uma do GG Vai no chão Vai no chão É mais uma do GG Vai no chão Vai no chão Vai no chão Aqui É daquele modelo, meu filho, aqui é gato preto ao vivo, meu filho, no bar de ir, no bar do conseguim, pronto, aquele jeitão, papai, alô, Leo Santana, tamo junto, michurado, é um trava-língua da mulher que eu tava desenrolando esse negócio aqui, ui, é assim, ó, eu sou de casa, sou de boa, postura de calma, e observando tudo com o meu copo na mão, o grave tá batendo, tem rabi tá balançando, tem maloca de quebrado, tão pegadizão, por mais que ela demola, então respeita a mina, esqueceram o mega em sapato, foi? Resenha na favela é sempre suave, tem muita diversão, porque o bravo tá batendo, e a rabi tá balançando, agora tá comendo, e o pau tá quebrando, vai no chão, bê, vai no chão, dugu, 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 vai no chão, bê, vai no chão, e é mais uma do GG, vai no chão, puxa, eu tentei fazer o berço sozinho aqui, mas deu errado, chama, vai no chão, bê, 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 vai no chão, u, 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 Uma música dessa...